E aí meus amigos, beleza? Aqui tá falando o Gustavo do canal Servo Game com mais uma gameplay, não de Aerotrunk. Dessa vez, um jogo novo galera pro canal, beleza? Começando o ano aí. Galera, eu quero trazer outros jogos pro canal, porque eu acabo enjoando galera de ficar jogando um jogo só. E também muita gente tá me perguntando agora que o canal tá maior, muita gente me pergunta Poxa, seu canal é só de Aerotrunk, só tem ônibus lá. É maneiro, mas pô, bota outra coisa, bota outro jogo e tal. Então eu vou começar a implantar novos jogos aqui no canal e eu conto com a ajuda de vocês pra poder o canal crescer e ganhar um outro público sem ser de Aerotrunk, mas que goste de Aerotrunk também, beleza? Esse aqui tem a mesma pegada porque leva carro, tem caminhão, tem ônibus e tal, dá pra poder a gente dar uma brincada. Tem muita gente que já conhece esse jogo, mas também tem muita gente que não conhece, beleza? O nome desse jogo é Spintaris, ou Spintaris, né? Enfim, você vê a pronúncia que você vai falar, beleza? Jogo muito bom de... como é que eu vou explicar pra vocês? Vocês vão ver melhor como é que é esse jogo aí. Você tem que fazer entregas de madeira dentro de um território difícil acesso, de lama, de chuva. E galera, é muito maneiro, mas o bom desse jogo é que a gente pode colocar vários mods. E eu baixei vários mods aqui, se você conhece mod, pode mandar pra mim o link nos comentários. Poxa, joga com esse mod aqui que eu quero ver, que aí eu vou colocar o mod aqui e vou jogar pra você ver como é que é o mod no jogo, beleza? Beleza? Então galera, é o seguinte, vamos começar logo, deixa o like aí embaixo, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo ao nosso Servo Game e inscreva-se pra poder não perder mais nenhuma gameplay nossa, beleza? Então vamos começar aqui a zona de teste. Como a gente joga o Eletrunk direto com ônibus, né? Eu baixei um mod de um ônibus pra poder a gente começar a jogar aqui no Spintaris, beleza? Então vamos lá na zona de teste. Vamos começar a jogar aqui. Olha aí, galera, olha que massa esse busão. Tem que dar uma reabastecida nele aqui. Olha lá, reabastecemos ele. Já ligou o bichão. Então galera, é o seguinte, vamos começar a rodar aqui com esse ônibus aqui, Mercedão. Se você conhece o modelo, bota aqui no comentário embaixo. Eu vi o modelo, não sei se é O372, O371, agora eu não lembro, cara. Porque não tá o nome aqui, só tá o nome lá no mod, lá quando a gente baixa. Mas com certeza já vai estar o modelo aí no nome do vídeo, beleza? Eu vou colocar e vocês vão saber qual modelo que é. Mas vamos começar? Vamos rodar? Vamos sair? Vamos lá. Soltei o freio de mão aqui. Vambora, galera. Olha a lama, cara. Esse aqui vai ficar atolado aqui, cara. Esse aqui não vai dar certo não. Aí, já atolou, cara. Já atolou o ônibus, mano. Vamos dar ré aqui, vamos dar ré. Não vai dar certo isso não, vamos dar ré. Isso. Sai, sai. Vamos pegar o outro lado lá, ó. Vamos pelo outro lado lá. Acho que o outro lado tá melhor do que aqui. Opa, vocês já entenderam a pegada desse jogo aqui, né, galera? É isso. Não vou pegar madeira com ônibus, não. Tá louco? Tá louco? Deixa eu virar aqui. Olha lá. Vamos por esse caminho ali. Vamos lá. Olha isso, galera. Olha o ônibus. Olha o ônibus, maluco. E vai que vai. E a lama começou a pegar. Ah, não. Não atola não. Vai, vai embora. Vai embora. Não atola não. Não atola não. Caraca, atolou. Atolou, galera. Atolou. Isso, isso. Vamos sair, garoto. Vamos lá. Isso. Caraca, acho que não vai sair, não, galera. Acho que... Aumentei um pouco a marcha aqui. Nossa, tá fazendo lama pra caramba. O ônibus não vai sair daqui, não, galera. Eu acho que ficamos presos. Esse ônibus, ele não tem tração nas quatro rodas e fica complicado, cara. Esse jogo aqui, os carros que não tem tração nas quatro rodas, realmente chora. Será que nem a Ré vai tirar a gente daqui? Acredito. Nossa, olha o buracão que a gente fez ali, mano. Galera, acho que não vai dar certo a gente rodar com esses ônibus aqui, não. Além dele ser baixo, ele não tem tração nas quatro rodas. Olha lá, causou dano. Ixi. Calma. Eita, só sujou o ônibus todo. Caraca, mano. Se você tá gostando, já deixa o seu like aí, beleza? Pra poder eu saber que você gostou. Mas, galera, não vou botar só o ônibus aqui, não. Tem uns mods de caminhão aqui muito massa. Mod de carreta. Vocês têm que ver. Muito maneiro. Ó, aqui já parece um lugar bom. Pra poder a gente rodar, hein. Se a gente atolar agora ali na frente, ferrou. Porque não tem pra onde ir. E lá vai o busão. Pelo meio da lama, mulher. Que tem muita estrada assim, hein. Pelo Brasil afora. Acelera, bichão. Acelera. Vambora. Por enquanto tá indo de boa. Vira, vira. Isso. Eu achei ele meio fraco, galera. Eu tava testando uns mods aqui de caminhão, de carro. Ignora o latim do cachorro. Tava vendo aqui uns mods de caminhão, de carro. Cara, muito forte. Os carros 4x4. Caminhão também. Umas Scania lindas demais, cara. Você tem que ver. Ah, galera. Por enquanto tá indo de boa. Eita. Caraca, mano. Tomara que a gente não fique preso em algum lugar aqui. Mas vamos continuar até onde vai dar. Eu não sei onde vai dar essa estrada aqui, não. A gente tá no mapa de testes, beleza? Eu não coloquei no jogo mesmo, não. Mas eu também quero fazer missões nesse jogo aqui. Tem umas missões muito massas. Pra poder a gente levar madeira de um lado pro outro e tal. Muito maneiro. A gente vai fazer missão aqui fora os mods. Mas eu vou trazer muito mod nesse jogo aqui pra vocês, beleza? Galera, é muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Eu comprei na promoção na Steam. Como sempre, né, galera? Steam. O macete da Steam é você comprar na promoção. Você compra barato. Nossa, mano. Mas tá... Nossa. Tomando aqui uma... Vambora. Ah, aqui é tranquilo, galera. Aqui dá pra um ônibus ir de boa. Finalmente eu achei uma estradinha tranquila aqui pra poder a gente rodar. Porque... Com esse ônibus aqui realmente não dá pra poder pegar muita lama não, galera. Não dá não. Ih, mano. Ih, só foi falar. Não, não atola isso. Ih, rapaz. Não, vai, vai. Passou de boa. Esse ônibus é guerreiro, hein? Mercedão guerreiro. Vamos lá. Vamos de boa. Eu vou... Eu vou ir andando aqui até onde der, cara. Quando não der mais aí a gente para. E agora? Pra onde a gente vai? Ah, a gente deu a volta, eu acho, cara. Olha aí. A gente deu a volta. Olha que maneiro. A gente deu a volta. Vamos chegar aqui na garagem aqui. Hum, será que vai passar isso aqui? Caraca, mano. Olha isso. Uma tola. De lama. Olha isso. Você tem que ficar jogando pra um lado e pro outro. Pra poder ver se o ônibus vai... E tá indo. Caraca, é muito guerreiro esse Mercedes. Que isso? Vai, meu filho. Vai, meu filho. Tá patinando lá atrás, ó. Foi. Saiu, hein? Aê, moleque. É o Mercedão guerreiro. Ih, deu dano ali atrás ali. Deixa eu parar o buzão aqui, galera. Show de bola. Galera, esse jogo é muito viciante. Ele é muito bom. Eu vou trazer vários mods aqui de caminhão, de carro, de rali. Pô, tem umas Toyota muito maneiras. Uns caminhões gigantes, assim, com um monte de roda. Eu trouxe ônibus pra poder a gente seguir a sequência mesmo do que a gente sempre joga aqui no Euro Truck. Mas eu vou estar trazendo isso aqui pra vocês. Também vou começar a trazer mais GTA V. Eu peço a vocês que vocês deixem o like aí e comentem como se fosse o Euro Truck. Como as mesmas visualizações que dá no Euro Truck, as mesmas curtidas que dá lá. Que vocês me ajudem aqui pra poder trazer mais pessoas pro canal. Porque o canal não é só de Euro Truck. Beleza? Então eu quero mudar isso agora no começo desse ano. Esse é o primeiro vídeo do ano. Um vídeo diferente porque o canal realmente vai mudar a programação durante esse ano aí que tá começando. Beleza? Se você não viu o vídeo anterior, vai aparecer o cardzinho aqui em cima agora. Beleza? E eu vou finalizar esse vídeo aqui, galera. Não vai ser um vídeo muito longo, não. Vídeo bem curtinho. Trazendo pra vocês mais essa novidade pro canal. O Spin Tires. Vou trazer muitos mods maneiros pra vocês. Se você conhece o jogo, se você joga. Se você já viu mod maneiro aí e quer que eu jogue aqui. Manda o link pra mim aqui nos comentários. Beleza? Pra poder eu tá jogando aqui pra vocês. Beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Vai vir mais jogos aí. E eu quero fazer assim. Depois desse jogo aqui eu vou postar mais um outro jogo. E depois mais um outro jogo. Pra poder trazer o que eu quero trazer pro canal. Eu vou postar nos próximos vídeos. Beleza? Pra poder começar. Porque se não começar agora, eu acho que eu não vou começar nunca. Beleza? Galera, é isso. Tamo junto. Um abraço do Gustavo. Conto com vocês. Deixa o like. Se inscreva no canal. É nóis. E fui. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Tchau.